Todos os dias E fez chegar o amigo trem E acontece que nunca parou Nessa cidade de fim de mundo E quem viaja pra capital Não tem olhar para o braço que acenou O gesto humano ficou no ar O abandono fica maior E lá na curva desaparece A sua fé Homem que é homem não Perca esperança não Ele vai parar Quem é teimoso não Sonha outro sonho não Qualquer dia ele para E assim vem duca toda manhã Sorriso aberto e roupa nova Passar em preto de terra O branco vai renovar A sua fé 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 Senhor A sua fé Cultura Alama-lala-lala-lala-lala-lala-lala... Todos os dias, toda manhã Sorriso aberto e roupa nova Passar em preto de teto branco Vindo cavar e esperar o trem Todos os dias, toda manhã Ele sozinho na plataforma Ouve o apito, sente a fumaça E vê chegar o amigo trem Que acontece que nunca parou Nessa cidade de fim de mundo E quem viaja pra capital Não tem olhar para o braço que acenou O gesto humano ficou no ar O abandono fica maior E lá na curva desaparece a sua fé Homem que é homem não perde a esperança Não, ele vai parar Quem é teimoso não sonha do sonho Não, qualquer dia ele vai E assim tem nunca a dor da manhã Sorriso aberto e roupa nova Passar em preto de teto branco Vai renovar Passar em preto de teto branco A sua fé Passar em preto de teto branco 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 Obrigado.